Oi gente, aqui é a Ebi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um Skywars aqui no canal E bom galera, vocês lembram que nos últimos Skywars que eu trazia e tal, tava muito lagado, a MC tal cheia de hack e tudo mais Então eu decidi trocar o servidor que eu vou jogar, não que eu vou jogar toda vez nesse daqui, mas eu tô trocando um pouco os servidores Mas, pra quem não conhece esse servidor, aqui ele é o FightCraft, fightpvp.com, muito fera que tá ali em cima, vocês podem ver ali na barrinha de cima, a roxinha bonitinha ali, tudo beleza O IP vai estar na descrição, ele é 1.7. qualquer coisa, pode jogar na 1.7.2, 1.7.4, 1.7.10, qual que você quiser, deixa que seja 1.7 alguma coisa Tranquilo, e é pra servidor, é um servidor de pirata e original, que vocês podem jogar tranquilão nele daqui Então eu vou entrar em uma partida e eu já volto Beleza galera, entrei aqui em uma partida e volta 10 segundos pra começar E, cara, eu já joguei algumas partidas aqui e eu percebi que o servidor é realmente muito bom, velho, é muito bom Ele não tem lag e tal, ele é totalmente de boas Se der algum lag é por causa do meu PC ou da minha internet, mas o servidor é realmente muito bom, galera Porque pra quem não sabe, eu tô tendo alguns problemas, olha só, tá vendo essas travadas? Não é de server, é do meu PC, cara, que ele tá dando esses probleminhas Mas, ele já estou a caminho com outro computador, vamos ver aí se eu consigo um computador legal Eu estou procurando marcas legais e essas coisas legais Então, beleza galera, vamos lá Deixa eu ir pro meio, será que eu vou pro meio, não sei o que, meu Deus do céu Não sei se a galera nesse servidor ataca muito Não sei como funciona, como que a galera é aqui, né Mas, vamos pro meio, cara, vamos pro meio, vamos fingir que não tá rolando nada aqui do lado Vamos pro meio, só vamos pro meio, vou colocar uma aguinha já, né Não, no tricolante cair Tranquilo Ok 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 Tranquilo, vamos aqui pra não ir rápido, rápido Mais uma água Pra não cair Fechou, fechou Ai, meu Deus do céu, caraca, foi por um tri-se Foi por um triz, velho Quase que eu morro, galera Quase que eu morro, vamos lá Deixa eu pegar essas flechas e o arquinho Também que é muito bom Deixa eu pegar a espadinha de iron Aqui, tranquilos Vamos lá, ok De boa, de boa, de boa Pegamos umas coisas boas, esse baú aqui Nossa, esse baú é o baú da felicidade, né Esse daqui, vieram coisas legais Tranquilo, vamos lá Ok, eu vou encantar aqui a minha espada Galera, vou encantar a minha espada Ah, eu não tenho nível, putz, griles Ah, eu tenho dois potinhos aqui Encantamento, vamos encantar, então Acho que não vai dar o suficiente Mas vamos ver se tem algum em outros baús aqui Ahn, não Tranquilo, tranquilo, de boa Vamos lá Vamos esperar alguém vir pro meio, vamos ver se alguém Vem pro meio aqui, de boas Vamos lá, ok Deixa eu ver a galera Que tá meio avulso aqui De boinhas De boinhas, tá Eu vou voltar pra minha ilha E eu vou atrás daquele cara ali Eu vou atrás daquele cara ali Já vou pegar aqui meu baúzinho de água Né, meu baúzinho de água, bonitinho Ok, vamos aqui pra ilha do amigo Né, já vou colocar um baú de água aqui Pra não ter problema nenhum Ok, vamos lá Já vou também, já virar um pouquinho pra cá Né, de boa Ok, tá de boa, tá de boa, tá de boa Acho que o cara nem tá se ligando Que eu tô indo pra ilha dele Melhor ainda Melhor ainda Vamos lá Opa, tomou uma fechada Ai, meu Deus Errei a fechada Nossa, acertei Puts, grila Quase que eu acerto, galera Quase que eu acerto Vamos lá Tranquilo Vamos ficar de boa Porque Eita, tem um cara aqui Eu não percebi, velho Eita, poxa Calma, calma Matei, beleza Opa, já tem um frasquinho de encantamento Pra gente cantar Tranquilo Vamos comer essa maçã Vamos comer essa maçãzinha E, ok Ok Agora vamos botar o nosso arco aqui E, ele tá com um bolinho de neve na mão É isso mesmo? É isso mesmo Então vamos tomar cuidado Aqui, tranquilo Ai, meu Deus Ai, meu Deus Filho da mãe E o cara chegou por trás, velho Caraca, que filho da mãe Eita, nós Eita, nós Mas tudo bem Vamos pra próxima partida Eita, o cara ganhou Olha só Ganhou, vamos lá Ok, galera Entrei aqui uma partida Será que dá pra escolher kit? Uh Dá pra escolher kit, velho Eu não sabia disso, não Caraca, dá pra escolher kit, galera Olha que fera Peguei aqui um peitoral Eu acho que esse aqui é só pra VIP, né Que eu tenho a tag youtuber daqui Eu não tenho certeza, galera Não tenho certeza Mas, caraca Dá pra escolher kit Muito fera Muito fera Vamos lá Deixa eu vir aqui pro meu amigo do lado Amigo não Vai tornar-se o meu inimigo daqui a pouco Já vamos colocar aqui um balde de água E vamos voltar Até o balde de água Eita, travando aqui De boa Vamos lá Ok Caraca, galera Vocês não tem noção de quanto eu tô atrás de um PC, velho Sério Vocês não tem noção, cara Vocês não tem noção Eita Gente, meu PC tá com uma queda de FPS Desgramenta Mas, tudo bem Vamos lá Ok Vamos Oi, Amigson Oi, Amigson O que que ele tá vindo aqui, velho Já vem Já vem, já vem Já vem Não tira vida não Não tira vida não Eu não quero tirar minha vidinha não Ok Vamos lá Já peguei uma maçã O cara, eu curti bastante esse servidor Porque Ele é difícil de conseguir os itens, tá ligado Eu gostei bastante do estilo Tipo, dos itens que vem e tal Os curti Porque não é um bagulho OP, tá ligado, né Não é muito Não é muito OP Muito fera Quer dizer, não é muito OP não Não é nada OP, né Muito legal Muito legal Curti Vamos lá Ok Vamos aqui Eita Já tem um zitinho aqui Já vamos pegar tudo De boa Eita Pega aqueles itens Opa Peitoral Boa, bebê Deixa eu subir aqui pra não morrer Ok De boa E aquele Nossa Esse daqui, ó Esse daqui é OP Mentira Esse daqui tá ótimo, cara Pro meio tá perfeito, né Se não Se fosse na MC entrar Eu estaria full diamante Que não é muito legal Porque Eita 7 de dano e 7,5 Caraca Esse daqui dá mais Não sabia disso, velho Uma espada de ferro Com afiada 1 Dá mais dano Que uma espada de 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 Dima Caraca Essa é nova pra mim, hein Essa é nova Mas de boa Vamos lá Vamos pegar esse Boa aqui De boinas Vou me encantar Eu acho que não vou conseguir Mas tudo bem Ok De boa Gostei desse meio, cara Dos itens que vem no meio E tudo mais Curti Achei bem fera Bem fera Tranquilo E aí E aí, cara De boa De boa De boa De boa Eu quero o bloco Vamos ver se tem bloco aqui Aqui não Eita Eu vi alguma coisa aqui, hein Eu vi alguma coisa aqui, hein Só tem TNT Aqui, bloco Tranquilo Vamos lá Ok Cara, muito Gostei pra caramba Sério, gostei pra caramba Vamos lá Vamos Vim aqui, ó Já vamos Fazer uma pontezinha Pra matar o meu amigo Eita 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 É sério Isso A gente vai ficar brincando De pega-pega É Caraca Caraca O cara virou na maior esperança Que ia me matar Tadinho Mas tudo bem Vamos lá Vamos subir aqui De boa De boa De boa De boa Agora Já tô mais uma fechada Na cara Ai, meu Deus do céu Vou cair Vou cair Vou cair Nossa Por um tris Que eu não caio, velho Por um tris O cara é burro Ele já poderia ter me matado Faz tempo, né Mas tudo bem Vamos fingir que não Vamos fingir que ele é mito Vamos lá Tranquilo Matei Boa Ganhei Caraca, mano Curti Curti, curti Vamos pra mais uma, então, galera Beleza, galera Entrei aqui No mapa de cidade Chamado Citylands E, cara Eu vi aqui Os kits de VIP São esses daqui, ó, galera Esse e esse daqui Hoje eu vou pegar o Enderman Porque eu quero ir lá pro meio E ver o que que dá E tudo mais Ah, eu não posso mais abrir o baú Eu queria mostrar o resto do baú Dos itens pra vocês Mas tranquilo Vai começar aqui em 10 segundos E, mano 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 Será que vou ter a mesma sorte? Selecionar a opção de partida? Entendi Não entendi Depois eu vejo isso daqui Ok Desci De boa Ai, eu não perdo dano de queda Já no início Durante algum segundo Se eu não me engano Ou Meu Deus Tem o cara aqui Ah, ele era de mim Era de mim De boa Vamos lá Ok Tranquilo 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 Vamos lá pro meio, então Ok Tá aqui o Enderprew Tá aqui o Enderprew Eita, poxa Quase que eu morri, hein Imagina eu morrer de queda Não ia ser muito bonito, não Não ia ser nada bonito, na verdade Sério Não ia ser nada bonito Mas tranquilo Vamos lá Opa Beleza Caraca, eu gostei muito do baú desse servidor, cara Dos itens que vem, tá ligado Caraca, vamos lá Ok Os caras estão me veram aqui Estão me veram Eita O meio desse daqui é legal, hein Curti o meio desse daqui Curti, hein Curti, hein Vamos lá Deixa eu botar aqui De boa E aqui De boa Ok Beleza Beleza Deixa eu só Caraca, não tem uma espadinha de Dima Tem de Iron só De boa Ah, tem quatro Dimas aqui Então vamos fazer o seguinte Vamos fazer uma espadinha Só pra gente ter certeza que vai dar certo, né Vamos lá Ok Ok, beleza Vamos lá Vamos ver se tá vindo alguém aqui pro meio Opa Tem esse cara aqui vindo aqui pra meio Pra Pra meio Pra meio O que é isso? Pra meio Pra meio Pro meio Vamos lá Ok 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 Beleza Tranquilo Vamos lá Vamos aqui de boas Tomar Aí, tomei Tomei uma ovada na cara aqui Mas tranquilo Ninguém vai matar a gente, não Ninguém vai matar a gente, não De boinas De boinas Tranquilo Vamos usar As nossas técnicas Infalíveis Caraca, cadê o cara? Ih, já tá lá Ele já queria dar uma ovada na minha cara Peraí E já vai morrer na fechada, hein Amigo Já vai morrer na fechada Ô, filho da mãe Já quero colocar uma água aqui Tomar muito cuidado De boa Já fechar a lava do cara De boinha de novo Ok E fechou Ai, meu Deus Caraca, caraca, caraca Nossa, eu peguei Ah, não peguei Putz Caraca, velho Consegui morrer, cara Mas tudo bem, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Ai, eu não tô conseguindo me ver Mas tudo bem Se você gostou desse vídeo Deixe seu like, se favorito Se inscreve no canal Que é muito importante E o IP desse servidor Vai estar na descrição Se você quiser jogar Eu vou começar a jogar aqui também Porque eu curti bastante Tranquilo? Então provavelmente Se você jogar aqui Você vai me encontrar, ok? E é isso aí Um beijão pra vocês E... Falou! Bom... Bom...